Faltam poucos dias para o Carnaval 2022. Carnaval que não terá festas públicas e particulares em Poços de Caldas. As praças e ruas da cidade não estarão assim, cheias de gente e de alegria. O turismo do município vai sentir. Essa festividade tão esperada por todos nós, o Carnaval, infelizmente esse ano não teremos novamente e sem dúvida alguma ela vai trazer vários impactos para a cidade. Hoje, só para vocês terem noção, nós temos aí uma injeção de aproximadamente meio milhão somente do poder público nas festividades locais, através de contratação de artistas, equipamentos, de som, etc. Então, esse ano, infelizmente, realmente devido a Covid, a Ômicron, não teremos novamente o Carnaval em Poços. Não há uma expectativa de prejuízo, mas, segundo a Secretaria de Turismo, são milhões que deixarão de ser arrecadados sem os eventos. A estimativa para arrecadação em relação ao Carnaval é milionária, com certeza. Não temos dados reais, mas hoje todo o trade de turismo é impactado, tanto direto como indiretamente. É um impacto muito grande, tanto profissionalmente como economicamente, falando, para a classe artística, né? Porque são eventos que os artistas se preparam durante muito tempo para estar presente, né? Não só dizendo propriamente da parte de banda, mas tem muita gente que lucra com essa festa tradicional que é o Carnaval. A gente conhece famílias que vivem do Carnaval. Então, por um lado é muito triste, porém, por outro, a gente entende que a gente ainda passa por um período de pandemia, que a pandemia não foi embora, não acabou. E, realmente, temos que tomar os devidos cuidados, né? Em um evento dessa proporção de rua, talvez seria impossível ter um certo controle e seguir as restrições corretas para que acontecesse da melhor maneira, né? A não realização de eventos públicos de Carnaval impacta em cheio bares e restaurantes, já que há consideravelmente a queda no número de turistas na cidade. Ainda assim, a gente está otimista, esperando que seja um bom feriado prolongado. E, nos feriados, a gente costuma ter bastante movimento. E a gente espera, ainda assim, que consiga recuperar um pouco do que a gente já perdeu nos dois anos de pandemia. Mesmo com a não realização de eventos nos dias de folia, a Secretaria de Turismo lembra que a cidade possui vários outros atrativos para receber os turistas. O Poços de Caldas não estará fechado, ela estará aberta, né? Através dos seus hotéis, que vão propiciar, sem dúvida alguma, alguma atratividade para o seu turista. Então, faço aqui também o convite para quem quiser vir para Poços de Caldas de forma consciente, respeitando todos os protocolos que venham aqui para passear. Fiquem tranquilos, passeiem pelas praças ao ar livre, não aglomerem. Será um prazer recebê-los aqui na nossa querida cidade.